olá pessoal, tô com vocês aqui Arthur e hoje pessoal estou aqui no Fortnite com uma skin que tinha um pacote a zero reais, estava grátis, de níveis, para desbloquear, que é essa daqui essa skin, de gelo, aqui, agora eu tenho 3 skins, agora eu vou desabilitar a ordem não, e se esse é o nome, depois eu vou ter que ficar mudando a música, que eu não vou ficar com essa música tô liberando várias músicas mesmo, aqui eu tô testando essa da Cell, mas tem tudo isso ainda e é bom, ganha mais de skin aqui também tem aquelas competições valendo V-Bucks, né, de Outfit que talvez um dia, Dark, chame, eu pra participar de uma, tipo, dupla, é, mas eu vou ter que ter muita skin, dependendo mas então, o nosso objetivo é fazer 10 kills e se esse objetivo for concluído, o objetivo final vai finalizar esse é o objetivo Bateu 10 kills, não é, aí vai ter o outro objetivo, só que deixei bastante, tem 4 kills e é a primeira vez que eu tô jogando mais a skin nova eu acho que toda skin que eu ganhar vou fazer vídeo é, eu acho que vai ser isso tá, então ela é de gelo, né, não cai lá na neve pra fazer sentido aí, a gente tentar ver se mata todo mundo, e vai pra cá, né é, eu não tinha tanta queda, ou essa era a prática mais parecida de gelo mas é, o conjunto tá inteiro, só os que elas não tem, né, eu deixei um parecido tipo, tipo, as a delta, né baluarte brutal tá, aqui, a gente vem aqui, baluarte, pegar a nossa arma se prepara pra... se prepara pra... como é que tá todo mundo aqui pintar a palma já tão puxando bandeira ai gente, vocês tão puxando muito rápido como é que isso aqui é o loot ali, achei bora bora bom, eu não sei como que eu vou sair daqui mas... cadê eu ia roxar? até ele tá lindo mas no caso eu nem sei se dá medo pra ele eu roxar ai eu vou roxar matei cadê o outro cara? tá essa é uma aqui deixa eu roxar tá mas aqui ó, a primeira eu não achei o outro, então eu vou ficar aqui que eu acho que era o que tava mandando ou era a mesma pessoa não sei mais, tá eu necess... realmente preciso de uma espingarga e eu achei mas se eu for roxar nessa cara eu preciso de uma... espingarga pra perto por mais que a submetralhadora às vezes já é eficaz também gasta muita palma tá então você só vai ter matei tá, só vou pegar bandeira aqui 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 é o jogo pisclute dele agora eu tenho material por mais que eu não use tanto pode ser bom o cara é bom o cara é bom é pro player é, era pro player mas tá bom eu não sou mesmo pessoa assim mas daí a pessoa não tá atacando oxi bom a pessoa era boa por favor tá, mas duas kills duas kills eu não sei conseguir direito tá bom não sei não sei se eu vou conseguir 10 kills eu não vou ir atrás das pessoas esse é o objetivo mas é muito difícil é muito difícil muito difícil dependendo da pessoa que estiver contra mim é mas então vamos pra mais uma partilha que não que é é é eu vou caí o genommen mais movimentados agora eu vou caí Vamos no roxo da raça, eu ia na minha cidade Mas vamos aqui, aqui é bom Oxeto, racheto O cara só conta e ruim, eu vi muita pouca vida, eu ativo a rocha Ai, eu ia na minha cidade Ai, eu ia na minha cidade Tá, a primeira já foi. A segunda já foi. E vamos, não é roxão? Todo mundo. Casal que eu tenho, ele pega a pedra e sai voando. Tá, cadê, cadê, cadê? Eu não achei mais ninguém, mas tá. Eu não achei. Eu não achei. Eu não achei. Achei mais ainda E tem cara Tretando lá Bora Vamos Cadê Eu vou usar um negócio O negócio sumiu Tá, vou vir aqui Cadê a pessoa? Não, agora a pessoa sumiu Bom, então Tem mais alguém aqui? Achei Bom, 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 bom Gata aí Gata aí tá 3 kills, vamos vamos ali eu vou deixar mais os poderes vamos em quem? por que que é isso? vamos vamos alguém? alguém? vamos pra ser vindo enquanto eu não acho ninguém um dinossauro tá mais vamos pra ser vindo ai o dinossauro é no caso eu não to junto com minério da visão eu já to com a habilidade da visão estou caçando alguém? então vamos pra ser vindo enquanto estamos procurando alguém procurando vamos aqui o dinossauro eu só pula bastante alto bem alto aqui não é ok 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 não to achando ninguém opa matei tá eu vou levar isso isso como é isso? como é ele? ok ok 4 kills ok aqui que temos manoploge ocultação eu vou levar ok acho que vou pegar mais essa né vou pegar essa e essa não não e eu troco por elas Ai essa É mais rápida Ok O combate tem Deslize e parta Aqui a gente está com mais pingarga rápida E outra não Não sei, eu vou continuar com esse Apesar que mais pingarga é rápida A outra é forte Ah não, corre Então vamos Interessante É bem interessante Mas vamos enquanto a gente não acha ninguém Vamos pra safe Aqui o negócio está atrás Tem um time aqui 23 jogadores restantes Agora não está Agora não estou achando mais ninguém Vou pegar o carro Vamos Bombo Aqui Ai 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 A pessoa usou o negócio pra mim Ah mas está bom Quatro pessoas Não achei tanta gente Mas então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau